É hoje que viagem da Bahia meu patrão E deixa o like pra ajudar a favela então Deixa eu comer com você, sai me deixar quieto Você é um morto de fome, eu sou o mais esperto Te desejo que o biscoito te dê um dor de barriga e deixe louco Eu vou pegar você, por tá desejando mal pros outros Ai, não tô me sentindo bem, eu vou pro banheiro correndo a mais de cem Mas quando eu sentei eu vi que o papel não tem Foi a praga que ele me fez Vou tomar um remédio pra ver se eu fico bem É pra tu aprender e não nega nada a ninguém E essa foi mais uma paródia do Hoje Que Viaja Se você tem um amigo Serrão, mande essa paródia pra ele e deixe o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Serrão